Olha o bar a chuva que não quer cessar Onde foi uma chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu vizinho Por isso preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu vizinho Por isso preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Chuva, chuva, traga o meu amor José, me chame pra mim Tchau, tchau